Mano, se tem que matar esses dois, mano. Vai, vai, boa. Se tem que matar esses dois, velho. Mano, se ele conseguir, mano. Ele vai conseguir fugir dos caras, mano. Pô, mano, que saudade daqueles vídeos, mano. Tipo, sei lá, mano. Os caras jogando bem, tá ligado, velho? Os caras jogando bem. Uma saudade, mano. Ah, mano, pô. Hoje em dia só tem BR que... Que acha que é bom. Gang, gang, não sei o quê. Mano, deixa eu ver se tem uma coisa com o Doutor Biscoito, velho. Será que o Doutor Biscoito ele vai... Olha. Posso fazer pra me dar meio tempo, velho? Que isso? Nossa, que place eu quebrar esse tempo. Bom, no caso, se você não sabe, eu faço lives. Caraca, mano. Link na descrição. Tô indo aí. Acredito, eu não comprei ferramenta, mas... É a vida. Nossa, velho. Isso foi muito bonito, velho. Você não tá ligado o que eu fiz? Eu acabei com esses caras, velho. Eu vi você jogando os caras pra longe ali. Mano. Vou guivar, vou guivar. Tô com você, Panay. A dupla. Nossa, e não saiu, velho, velho. Tá p*** o Biscoito. Até os dois. Mano, eu pensava que o Biscoito ele jogava bem, mas não tão bem igual eu tô vendo, velho. Mano. Mano. Oxi. Eu sabia que não era impressão. Eu tinha certeza, velho. Eu fiquei... Não, pera. Não, não foi, mano. Eu sabia, velho. Eu sempre soube, mano. Eu sabia os dois amarelos atrás de mim, esses doente bebê, velho. Putz. O cara morreu. Mas eu vou chegar engolindo esse moleque então, velho. Nossa, mano. Que isso? Caralho, meus moleques tudo morreu. Eu não vou usar a minha... Beleza. Ah, beleza, mano. Beleza. Normal, normal. Normal, normal. Mano, o do Biscoito, velho, ele é um cara que eu achava que não jogava tanto tanto mesmo, não, mano. Oxi. Joga bem pra caramba, velho. Eu fiz. Tá, sai daqui. Ah, nossa. Eu vou ter que fazer essa ponte, velho. Nossa, já chegou antes que eu. Aí. Eu não faço nada, é isso. Mano, é basicamente jogada de live dele, tá ligado? Isso aqui é bom. Mano, você falou assim, eu me sinto mó mal, velho. Porque, tipo... Pô, eu chamo o cara pra jogar. Aí vai lá. Agora eu vou brilhar nesse carinha aí. Você vai morrer pra ele e eu vou fazer o clutch. Confia. Não, morreu. Tá bom, próximo lugar. Não acontecer nada mesmo. Mano, ele vai se a gente tá rushando, tipo... Tá bom, pode ir lá. Nossa, mano, ele é o brabo das ponte, mas não tem como não. Eu acho que eu tô quebrando do lado errado. Ah, mas nem tem câmara aqui. É a próxima, é a próxima, Fire. Eu já passei vocês aí, viu, né? Eu tava quebrando ali, velho. Eu não sabia que eu não tinha. Mano, caraca, velho. Vai, 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 Fire. Só tem você e ele, 1v1. Mano. Nice, let's go. Mano, o Doutor Biscoito, ele joga insanamente bem, mano. Meu Deus. Já era. Hum... O de baixo, o strapping zero tá com 8 de vida. O que é que eu faço aqui agora, velho? Me ajuda, Jesus. Você vai recuperar a sua vida. Você vai recuperar a sua vida. Você tem que conseguir subir, você tem que conseguir subir. Mano, você tem que matar esses dois, mano. Mano, eu acho que ele não vai conseguir, mano. Mano, se ele conseguir, mano... Calma, eles tão dando o buchinho pro... Ah, não, não. Que susto, velho. Descoito, fugitivo. Mano, não é possível, velho. Eu ia conseguir fugir dos caras, mano. Ai, 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 ai. Não susa os caras. Ai, ai, ai. Não! Não, não sei. Eu sabia, mano. Não ia conseguir, mano. Mas, mano, o Doutor Biscoito, ele tá ficando bem, né, cara? Tipo... Eu pensava que ele tava mausaço, mano. Nossa, essa play foi braba, né, mano? Isso que play. Isso que eu quebrei seu tempo. Mano, essa play foi braba. Lindo, velho. Namora, alguém clipe pra isso. Essa foi linda. Essa foi linda, mano. Essa eu posso falar. Caramba. Esse é o melhor deles. Tá indo. Boa aí. Se quiser me esperar o teste, vai ter o teste. Ah, não, mano. Mano, o Kuba 30 elevou os dois e ganhou a partida, mas não. Isso foi muito clean, velho. Mano, caraca, velho. Não, mas pior que não, velho. Não faço minhas fatais de live, não. Não, só faz 18. Nossa. O cara dá um cubaço e fala assim. Uh, nice, mesmo. Normal. As ideias, mano. Ah, suave, né, mano? O K nem clicou, mano. O K nem clicou, velho. Em cima de você, biscoito. Nossa, que clutch, mano. Que clutch. Foi de ladinho. Volta pra ele, volta pra ele. Voltou pra ele aí, ó. Ó a volta dele pra ele. Como você fez isso, velho? Nossa, meu cara se mata. Mano. Os dois foram eliminados. Foi os dois. Se tivesse sido, velho. Os dois foram eliminados, mano. Nossa, tem um na frente e outro atrás, mano. Tá, o PVPzão foi bolado. Sobrou mais um. Não, eu vou ter que te matar. Obrigado. Ele quitou, mano. Obrigado. O cara quitou, velho. O cara é cheio de marra, né, velho? O cara quitou, mano. Mano, o engraçado do Tô Biscoito é que ele é bom, mas ele é bom de assistir, tá ligado? Ele é engraçado, velho. Trashard é amarelo, não deixa ele escapar. Não é aquele bagulho maçante. É top de assistir. Ele não toma cabelo, ele não toma cabelo, ele não toma cabelo. Trashard é esse cara. Agora que mais ainda pra Trashard é esse cara. Tô falando sério, velho. Tô só Trashard é esse cara. Nossa, ainda bem que tem dois jogos, velho. Vou atualizar amarelo, velho. Vamos ver, mano. Vamos ver o que vai dar nisso aí, mano. Suspeito, mano. Nossa, o cara quer muito ganhar, velho. O que você vai fazer? Mano, o que que foi isso, velho? Mano, o que que foi isso, velho? Nossa, voltou pra mão. Nossa. Adeus militante, caraca. Nossa, mano. Brabo, mano. Brabo. Mano. Dá uns créditos, né? Assista lá a live dele, mano. Rapaziada, mano. O cara realmente joga muito, tá ligado? Foi uma brincadeira nisso do vídeo, tá ligado? De eu ter precisado lá e etc. Óbvio que foi fake, né, rapaziada? Mas, cara. O nível dele é absurdo, mano. De verdade. Ele é um cara engraçado e é um cara que joga muito bem, mano. Ele é brasileiro, né? Pra quem não sabe, é óbvio, né, mano? Meu Deus. Então, tipo, cara, é muito difícil de ter talento brasileiro, cara. Pessoas que jogam muito bem no Brasil. Então, temos que valorizar sim, mano. O cara já é grande, mas a gente tem que valorizar, mano. Pra ele não quitar pro Fortnite. A gente tem que valorizar, assistir as lives dele e etc. Porque, mano, senão o cara desse vai desistir, ir pra outro lugar e já era pra nós, tá ligado? Então, rapaziada, muito obrigado, mano, por terem me recomendado no outro vídeo pra assistir esse, tá? Então, nesse vídeo, a única coisa que eu quero pedir pra vocês, mano, além do like de vocês e da inscrição, eu quero que vocês comentem aí embaixo, caras que vocês queiram que eu reaja, tá? Pega, mano, pega assim e fala assim, mano, reage a não sei quem. Ele joga muito bem Minecraft, reage a não sei quem. Tudo no Minecraft, tá, gente? Então, pessoas que jogam bem Minecraft, vocês comentem aí embaixo que eu vou estar reagindo, beleza? Eu prometo que, mano, todos os caras que me mandarem eu vou reagir. Algum dia vai ter vídeo no canal reagindo. Eu prometo, 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 prometo por tudo, rapaziada. Então, comenta aí embaixo, vai ser muito legal essa interação. Então, se você gosta do canal, já soca o dedão. Valeu por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal também, porque aqui tem vários vídeos como esse reagindo a outros pro players muito bons, como o Esclimps, Badly Snoob, o Albi Pro, o Biel. Então, tem muita gente legal aqui que a gente tá reagindo, beleza? Então, tamo junto, gente. Valeu, falou. E até o próximo vídeo que todo dia tem vídeo. É nóis. Fui. Pô.